E sejam bem-vindos a mais um áudio artigo. Nesse áudio artigo vou falar de uma grande controvérsia que, ao meu ver, na minha análise, é muito importante a gente trazer essa discussão. É claro que essa discussão já morreu há uns bons anos atrás, mas vale a pena trazer para muitas pessoas que não tiveram contato com ela a discussão da chamada controvérsia do valor. Pois bem, nesse áudio artigo, antes de começar a leitura, vale dizer, antes de tudo, vale pontuar que a teoria do valor econômico tem por objetivo explicar a formação de preços no mercado. Certo? A teoria do valor econômico tem, antes de tudo, o objetivo de explicar a formação de preços. Junto, é claro, com toda a teoria catalática, toda a teoria do mercado. Certo? Então tem um ponto que eu vou ter que fazer. Esse artigo aqui tem um apêndice. É um artigo que não é tão longo, mas com o seu apêndice vai levar mais tempo para terminar de ler aqui. E tem um ponto que eu mesmo vou precisar fazer no meio desse artigo. Certo? Tem um gráfico que talvez eu coloquei no vídeo para ilustrar, mas então já vale deixar esse ponto inicial de qual que é o objetivo de uma teoria do valor econômico para saber se ela é bem sucedida ou não, para depois eu fazer o meu ponto utilizando alguns pressupostos. Certo? Então vamos lá. Utilidade marginal e valor trabalho de uso e de troca. Introdução. A teoria econômica evolui, em alguns casos apenas evolve, mas sempre se encontra em constante mudança. Algumas teorias, errei a concordância aqui, algumas teorias antigas não só eram demasiadamente confusas, como também careciam de consistência interna ou de uma abordagem que levasse o autor a enxergar o todo do fenômeno da economia e se ater a aspectos muitas vezes irrelevantes para o assunto tratado. Neste caso, falarei sobre uma das mais antigas teorias de valor, dos clássicos. Está com um certo problema de concordância numeral aqui, mas enfim. E a moderna lei da utilidade marginal decrescente oriunda da revolução marginalista que deu origem à microeconomia neoclássica e à Escola Austríaca de Economia. Aspectos preliminares. Economia de mercado é a forma de organização econômica baseada na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção, cuja força motriz é a função empresarial que se atenta e se antevê às demandas futuras e também é um grande motor de mudança e inovação criativa. No mercado, o trabalho é dividido e especializado conforme a vantagem comparativa de cada indivíduo, de modo que cada um se especialize na produção de um bem que o indivíduo é mais eficiente. Mesmo que não sejam em termos absolutos, ao possuir custos de oportunidades menores e trocarem os bens entre si por quantidades entre seus respectivos custos de oportunidade, ambas as partes envolvidas na troca se encontram em melhor situação. Claro, dado que o telus, ou seja, a finalidade dos indivíduos é aumentar o seu consumo. É um pressuposto até neoclássico de maximização de utilidade baseada no consumo. É claro que a melhor situação que cada indivíduo se encontra depende especificamente das suas próprias definições de satisfação e insatisfação com o estado de coisas ao seu redor. Deste modo, os indivíduos podem ter um padrão de consumo maior ao dividir o trabalho entre aquilo que eles possuem vantagens comparativas, ou seja, naquilo que eles produzem melhor relativamente aos outros bens que eles são capazes de produzir, tanto pelo conhecimento tecnológico quanto pela tecnologia disponível pelo produtor em questão. Então, isso daqui é sempre relativo aos objetivos de cada indivíduo. E as trocas são feitas em termos de disposição a pagar e vender de cada produto do que os custos de oportunidade relativos, porque isso vai depender da utilidade projetada sobre cada recurso por cada parte envolvida na troca. Caso não fosse assim, não faria sentido a troca existir em primeiro lugar, caso não houvesse uma utilidade projetada maior naquilo que se recebe do que naquilo que se paga, certo? Já a moeda e, por consequência, a troca indireta surge da necessidade de resolver o problema da ausência da mútua coincidência de desejos ao trocar um bem pelo outro, certo? Então, o fulaninho da Silva tem um bem X1 que ele quer trocar por um bem X2, certo? Mas o ciclano, o indivíduo B, ele tem um bem X2, mas ele não quer trocar o bem X2 pelo bem X1. Ele quer trocar o bem X2 por um outro bem X3, certo? Então, os bens, digamos, um bem X4, que é um bem de maior demanda no mercado, ele passa a ser utilizado como intermediário de troca, porque boa parte do mercado tem demanda por aquele bem, certo? E este intermediário passa a ser utilizado para atingir os objetivos de cada consumidor, tanto para que o fulaninho da Silva consiga consumir o bem X2, quanto o ciclaninho da Silva consiga consumir o bem X3, ambos usam um meio de troca, o bem X4, que passa a ser utilizado pela moeda conforme as pessoas precisem resolver esse problema da troca direta, da ausência e da multa coincidência de desejos e necessidades, certo? De forma que o agente A não é necessariamente demanda que o agente B tenha oferecido para o seu produto, como o inverso também é válido. Portanto, cada agente passa a trocar. O inverso pode ou não ser válido, tá? Para que dois não consigam trocar, um já tem que não desejar os termos de troca, tá? E isso em termos microeconômicos é óbvio, né? A sua demanda não é só o seu desejo, como a sua capacidade de consumo, certo? Mas a sua capacidade de consumo também tem a ver com a vendabilidade do seu recurso no escambo. E no caso da troca direta, no poder de compra do seu encaixe monetário, certo? Que é a quantidade de moeda que você possui, mas o poder de compra dela, que é de vez o poder de compra dela, que vai determinar se vai haver disposição a vender por parte dos ofertantes àquele determinado preço que você está disposto a pagar. Então vocês vão negociar entre esses preços. E isso é bom ter o gráfico valhoseando para explicar isso melhor, certo? Mas vocês vão negociar esse preço até chegar em um determinado acordo, certo? E isso é relativo ao quanto você quer daquele produto em relação ao bem que você tem, que você vai oferecer em troca dele, certo? Não é uma relação entre os custos de produção unicamente, mas as demandas relativas por cada bem são determinadas pela projeção de valor que cada indivíduo tem em um produto, tá certo? E isso também é afetado pelo aspecto marginal, porque quanto maior a disponibilidade, menor é a urgência daquele produto para atender a necessidade específica. Além disso, os efeitos objetivos do uso do produto, né? Pelo agente, o efeito é sempre objetivo, certo? Cada bem econômico consegue criar um efeito específico. Porém, o quanto da sua insatisfação com o estado de coisas ao seu redor, que aquilo vai proporcionar para você algo completamente subjetivo e não quantificável, apenas qualitativo, certo? Cada pessoa vai ter, de acordo com o primeiro grau da sua necessidade, que é relacionado à disponibilidade do recurso, à escassez relativa dele, e também a própria subjetividade da pessoa, o quanto ela atribui de importância àquela necessidade específica. Ou seja, mesmo que o efeito seja objetivo, o valor daquilo, ele é sentido subjetivamente, certo? Ele é avaliado individualmente, tá certo? Portanto, cada gente passa a trocar sua produção por bens de maior liquidez, isto é, maior demanda e, consequentemente, capacidade de ser usado como meio de troca. Esses bens de maior liquidez passam a ser utilizados como intermediários das trocas, suas quantidades relativas são definidas pelo acordo entre os custos de oportunidade também, mas isso é simplesmente relativo apenas à quantidade de consumo e não efetivamente à utilidade gerada, ou seja, o que vai determinar em última análise é o que? A disposição a pagar. Que é disposição a pagar e também disposição a vender, né? Que vai estar de acordo com as demandas relativas. Que vai ser determinado em última análise pelo quê? Pela utilidade projetada e a escassez relativa, certo? Que é o que a gente aprende em teoria do consumidor em microeconomia, certo? Que as suas decisões de consumir uma unidade adicional de cada determinado produto é determinada pela satisfação adicional mais o custo de uma unidade adicional, porque os agentes sempre vão pesar os custos marginais com os benefícios marginais para ver se realmente vai valer a pena dispender uma unidade adicional de um determinado recurso para obter mais do outro, certo? O custo de alguma coisa é tudo aquilo que você tem que abrir mão para obter essa coisa, certo? Não só os custos objetivos, como também as oportunidades que se abrem mão para obter determinado efeito, certo? Já a moeda, por consequência, troca indireta, surge dessa necessidade, tal, tal, tal. Deixa eu ver onde eu parei. O universo também é válido. Cada agente passa a trocar sua produção por bens de maior equidez, como em termos de diário de troca. Suas quantidades relativas são definidas pelo acordo, entre os custos de oportunidade, né? E a disposição a pagar, que vai determinar essa negociação, né? A que ponto vai se chegar num acordo. Criando-se uma divisibilidade e conversibilidade entre os bens de acordo com os seus custos de oportunidade, né? E com a própria divisibilidade física dos bens, né? Formando a taxa marginal de transformação dessa relação quantitativa, né? São preços relativos, mas a gente não pode falar de preço porque não tem troca indireta, né? Mas seria o quanto de um bem é aceito no mercado por determinada quantidade de outro bem, certo? Você vai formando esses preços relativos, certo? Quanto do bem X1 você precisa entregar para obter do bem X2 e vice-versa, né? Essa é a taxa marginal de transformação. Agora, taxa marginal de substituição é o quanto você está propenso a dar de um determinado bem para obter mais de um outro, certo? E aí no mercado, certo? As taxas marginais de transformação e de substituição tendem a convergir. pelas tomadas de decisão de cada indivíduo de obter uma unidade adicional ou não daquele determinado produto, certo? Ou seja, as decisões influenciam diretamente no preço, certo? E isso vai orientar tanto a parte da oferta quanto a parte da demanda. O preço vai se mover na mesma direção que a utilidade marginal média dos mercados, porque é algo resultante, certo? De várias tomadas de decisão. É uma resultante de cada tomada de decisão individual. Igual a gente aprende em física, força resultante, sabe? Várias forças indo para direções diferentes. E uma força resultante da intensidade e direção de cada uma dessas forças, sabe? É exatamente assim que funciona no mercado, certo? Então, você vai ter uma resultante das utilidades marginais manifestada nas tomadas de decisão de cada indivíduo, que vai gerar uma relação quantitativa entre os bens, que conforme você tem um bem de maior liquidez, que passa a ser utilizado como intermediário de troca, e você cria um sistema monetário espontaneamente, dessa utilização desses bens como intermediário de troca, como meio de troca, certo? Você cria preços de mercado que vão refletir tomadas de decisões individuais que vão orientar a alocação de recursos na sociedade. Por quê? Porque quem produz tem uma expectativa de receita baseada numa expectativa de demanda. Porque receita é o somatório dos produtos de preços e quantidades de cada produto vendido por uma firma, certo? Então, para que você tenha essa quantidade, você tem que ter uma quantidade efetivamente vendida. Senão, você vai entrar no mesmo espantalho da Lei de Sede e achar que você ofertar algo no mercado, automaticamente você vai gerar bem, certo? Então, com isso, tanto a parte da oferta vai ser determinada pela expectativa da demanda futura, baseada como parâmetro na demanda passada, como a demanda vai ser orientada por essas preferências marginais. Essas preferências determinadas pelo consumo marginal em um determinado intervalo de tempo, é claro, certo? Porque você vai consumindo unidades adicionais de um bem, digamos que não é um bem durável, e com o passar do tempo, você novamente vai ter uma necessidade mais urgente por aquele determinado bem, pelo fato do consumo ter, de fato, destruído o material, despaterializado ou tirar a utilidade do bem, certo? Claro, no caso de bens duráveis, aí a questão do intervalo de tempo entra mais na questão da... na questão da degradação do bem com o passar do tempo, né? Mas é sempre em relação ao intervalo de tempo, tá? A gente não considera isso de maneira átora, porque a unidade marginal, ela é sempre levando em consideração o tempo, levando em consideração o intervalo de tempo específico, quando a gente vai tomar a decisão, porque ela sempre, no momento de decisão, o grande foco é que isso vai se manifestar no momento de decisão específica, e não é o que a gente faz, de fato, orientado por essa lei, que vai determinar o valor do produto no mercado, certo? Tá certo. Da origem aos preços relativos, que é a taxa marginal de transformação, do bem que se torna moeda em relação aos demais bens, e é isso que vai formar o sistema de preços, né? Portanto, dando origem ao sistema de preços. Após o bem de maior liquidez passar a ser utilizado como meio de troca, cria-se uma moeda mercadoria, porque ela também tem uma utilidade além de meio de troca inicialmente, depois que o surgimento de outras moedas vai ser utilizada só como meio de troca, e essa é a grande diferença da moeda em relação aos demais bens, porque nos bens de consumo, a sua demanda por aquilo é relativa ao consumo propriamente dito, portanto, ela é diretamente relacionada à utilidade marginal. Já no caso da moeda, a demanda é inversamente. Por quê? Porque conforme você utiliza ela como meio de troca, você vai demandar menos moeda porque você vai demandar mais bens e serviços. porque a função da moeda, a utilidade da moeda, é adquirir outros bens, certo? Então, beleza. Cujos preços são formados por essa relação quantitativa que dá origem aos preços relativos, certo? Então, cada mercado, cada produto específico vai ter um preço específico, são preços relativos. Portanto, o valor de troca de um bem é definido pela demanda de mercado do mesmo, certo? E também é relacionada à sua escassez relativa, já que a demanda depende da utilidade marginal. Então, o aspecto da oferta vai estar relacionado à disponibilidade do recurso, certo? Que vai ter impacto direto na demanda. Por isso que a gente está falando aqui, que ele é definido só pela questão da demanda, porque se não houver demanda, ninguém vai vender. Não vai ter receita para as firmas. Essas firmas vão tirar esse produto do mercado, certo? Ou elas primeiro vão reduzir o preço que dá aos stocks. se não tiver utilidade nenhuma para nenhum consumidor, esse preço vai abaixando cada vez mais, cada vez mais, até ser tirado do mercado, certo? Agora, caso ela não queira liquidar o stock, vai ficar com o stock para o resto da vida lá e ninguém vai comprar esse bem, entendeu? Então, realmente, tem o aspecto da restrição orçamentária, você precisa ter o dinheiro que você está disposto a pagar pelo produto, a disposição a pagar, ela só vai se manifestar no ato de compra, propriamente dito, se você tiver um encaixe monetário para tal, mas, se você não enxergar utilidade em relação à escassez relativa daquele determinado bem, você não vai comprar, se você não comprar, foda-se, o cara vai ter que abaixar o preço para diminuir o stock e aí, até chegar num preço zero no qual o produto seria tirado no mercado, certo? Então, os preços são, sim, determinados pelo valor marginal subjetivo do produto e não pelo custo de produção, certo? Então, após o bem de maior liquidez, usado como meio de troca, beleza, o valor é determinado pela demanda do mercado. A lei da utilidade marginal decrescente explicita que unidades adicionais de um bem econômico possuem um valor inferior às unidades imediatamente anteriores, dado um estoque de bens de utilidade percebida pelo consumidor como homogênea, certo? Porque podem ser bens diferentes, vou dar um exemplo, tem Coca-Cola, água e suco de laranja. Se o consumidor é totalmente indiferente entre essas três opções, a primeira unidade, digamos a Coca-Cola, vai ter um grau de satisfação X, certo? Aí depois a água, se ela for a unidade imediatamente posterior, ela vai ter um X' que vai ser um acréscimo de utilidade necessariamente inferior à unidade imediatamente anterior e o mesmo vale depois para o suco de laranja. Então, claro, supondo que para o consumidor a percepção de utilidade é homogênea, certo? Porque quanto mais você vai consumindo, menos urgente vai sendo aquela necessidade, mais ela vai sendo suprida por unidades marginais, certo? E aí você pode alocar esses recursos para fins secundários, que eram anteriormente menos valorados que o fim primeiro, que era mais urgente definido a escassez relativa à maior e a menor disponibilidade do recurso para satisfazer aquele objetivo específico, certo? Explicita que unidades adicionais de um bem econômico possuem valor inferior às imediatamente anteriores em dado período de tempo, pois unidades anteriores já suprem, em certa medida, os objetivos mais urgentes cujo serviço do bem em questão pode prestar. Já em termos neoclássicos, o acréscimo de satisfação pela obtenção de imunidade adicional do bem é sempre inferior ao acréscimo anterior. É importante pontuar que existem bens diferentes a que se aplica a mesma lei, basta que o agente os perceba como homogêneos, isto é, avalie o efeito do emprego dos bens de maneira indiferente. O capitalismo não calcula o valor em termos de trabalho, pois os preços não definem, os preços não, os custos não definem os preços dos produtos. Primeiro que o capitalismo não calcula o valor, porque o valor não é calculável, o valor é qualitativo. Agora, os preços servem como uma orientação que eles exprimem de maneira objetiva através do elo entre a valoração e a ação propriamente dita, certo? E essa valoração qualitativa vai se manifestar quantitativamente na disposição a pagar que vai estar unida da restrição orçamentária, certo? Então, a decisão de compra é a maneira na qual você passa a informação objetiva de avaliações subjetivas. É assim que se manifesta a utilidade marginal dentro de uma economia de mercado em termos quantitativos no preço, certo? Eu estou explicando para vocês entenderem como que a utilidade marginal ela explica os preços. e aí na relação de oferta e demanda claro que tem essa questão da expectativa que eu já expliquei mas é o seguinte conforme a oferta aumenta setteres paribus mantendo a curva da demanda inalterada você vai ter uma redução de preço pense num deslocamento como a gente viu no curso de microeconomia da curva da oferta para fora para a direita você vai ter no equilíbrio novo na estática comparativa um preço menor e uma quantidade maior correto? correto. imaginando que a demanda se mantenha inalterada por quê? como que a lei da utilidade marginal explicaria isso? as unidades por conta da disponibilidade maior do bem você vai ter uma utilidade marginal média daquele bem menor do que quando esse bem era relativamente mais escasso e menos disponível certo? porque a necessidade passa a ser menos urgente certo? então dado que as preferências do consumidor não mudaram para liquidar esse estoque os produtores tem que reduzir os preços certo? para tê-los de liquidar o estoque eles vão ter que reduzir os preços certo? por quê? porque segundo a lei da demanda a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço do produto legal aí tá e como que isso vai se refletir na demanda né digamos que a utilidade percebida ou seja o grau de satisfação obtido pelo consumo de determinado bem ela aumenta tá certo? fazendo com que a curva da demanda seja deslocada para a direita para fora certo? relativamente ao quanto esse bem é demandado ele passa a ser relativamente mais escasso porque ele não consegue suprir essa demanda para racionar essa demanda o preço tem que subir certo? até porque tá vendendo mais vai ter uma expectativa de ganho maior se você aumentar o preço também tem a questão de racionamento de demanda e além do preço superior racionar a demanda do lado da oferta ele gera qual o incentivo ele gera o incentivo de produção maior por você ter a receita média maior já que o preço aumentou certo? então a receita unitária a receita média que é igual ao preço vai aumentar fazendo com que os produtores queiram produzir mais daquele produto e que entrem novos produtores naquele mercado caso não hajam barreiras institucionais de entrada de firmas naquele determinado mercado então o que acontece com o inverso? se a demanda reduzir se a utilidade percebida é menor os produtores vão querer produzir menos e vão abaixar o preço para liquidar os estoques de modo que a utilidade percebida pelos consumidores sendo menores também vai reduzir o preço certo? e mesmo que a escassez relativa aumente fazendo que o bem se torne menos disponível no mercado ainda assim se a redução na utilidade menos que compensar isso ou seja o deslocamento na curva da demanda para a esquerda você vai ter um reflexo no preço negativo o preço vai continuar mais baixo mesmo que você tenha menos quantidade porque os consumidores estão dispostos a consumir menos daquele bem pode ser um bem inferior qualquer tipo de bem que você imagine que os consumidores tenham perdido preferência por ele tá certo? e o mesmo no caso da oferta se a oferta por qualquer motivo seja por algum desastre natural por empresas que vão que buscam que vão buscar produzir em outros mercados qualquer seja a variável exógena no modelo neoclássico que desloque a curva da oferta para a esquerda mantendo a demanda inalterada ou seja mantendo a utilidade percebida pelos consumidores inalterada você vai ter uma escassez relativa maior só que você vai ter um preço maior por quê? porque a demanda não mudou a utilidade percebida não mudou só que o aspecto marginal da utilidade certo? com o bem relativamente mais escasso fez a utilidade dele aumentar certo? no caso de grau de satisfação obtida pelo consumo de uma unidade daquele bem continua o mesmo certo? agora o aspecto marginal da escassez relativa mudou porque a oferta se deslocou para a esquerda você tem uma menor disponibilidade daquele recurso e aí sim a sua necessidade para aquele recurso passa a ser mais urgente porque você tem menos daquele recurso para atender essa necessidade certo? então o preço vai aumentar porque as pessoas vão continuar demandando aquele bem certo? e agora você tem menos disponibilidade dele você tem que racionar essa demanda então o preço sobe ao mesmo tempo que o preço subir serve como estímulo da oferta tá legal? então você vê que a utilidade marginal e o preço eles tem uma relação muito forte e mudanças na utilidade marginal tanto na disponibilidade quanto no grau de redução de insatisfação que o bem proporciona a cada gente vai determinar a orientação do preço e da quantidade do bem econômico certo? agora antes da gente entrar porque eu vou entrar no valor trabalho nesse artigo vamos falar um pouco do valor trabalho o valor trabalho determina que os custos de produção vão determinar os preços dos bens finais de modo que o valor dos bens o valor real preço real que seria algo análogo ao preço de equilíbrio neoclássico no qual a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada até o Smith fala que vai chegar no ele não fala equilíbrio mas que vai chegar no preço natural que é o preço do valor trabalho quando a oferta suprir perfeitamente a demanda que seria o equilíbrio neoclássico que é exatamente quando os planos de todos os agentes são perfeitamente coordenados e não tem mais espaço para mudança que não ocorre na realidade objetiva mas enfim aí você fala que o próprio Adam Smith também fala que ele orbita em torno do preço natural que seria como orbitar em relação ao preço do equilíbrio seria uma tendência igual a gente fala em cálculo é uma tendência tanto a função quanto a variável independente elas tendem aquele ponto mas ela nunca efetivamente atinge esse ponto certo mas o Adam Smith fala que o preço que os neoclássicos chamam de equilíbrio é o preço natural que é o preço dos custos do valor trabalho tanto que no modelo neoclássico por mais que eles sejam marginalistas defendam a teoria da utilidade marginal como teoria do valor econômico existe também uma percepção da tendência do preço se igualar ao custo marginal quando você tem um equilíbrio competitivo certo mas o que acontece qual acompanha qual a grande questão não é que os custos determinam os preços mas que os preços ou seja as oscilações no mercado de bens de consumo vai determinar os custos por isso que eles tem uma certa sincronia mas você tem uma inversão de causalidade por parte dos defensores da teoria do valor trabalho na qual ao invés de ser as oscilações do mercado de bens de consumo que vai determinar o preço dos fatores de produção porque ela vai determinar a demanda dos fatores de produção certo porque vai ser a demanda invertida da firma que vai ser relacionada à expectativa da demanda futura por parte dos consumidores certo que vai determinar a demanda do mercado de fatores e a oferta do mercado de fatores é baseada na expectativa de demanda futura das firmas pelos fatores e insumos de produção certo então a gente consegue perceber que em última análise é o mercado de bens de consumo que determina os custos de produção até porque os custos de produção são preços dos fatores de produção tá certo mas dentro da visão dos clássicos e dos marxistas você tem que os preços são determinados pelos custos de produção é claro que a escassez relativa também é relacionada a variações na disponibilidade dos recursos dentro do mercado de fatores isso é óbvio só que a demanda certo que é o que vai determinar o preço em última análise até porque as variações na disponibilidade também afetam a valoração marginal da demanda é o que vai determinar os custos que são preços dos fatores certo então em última análise o que determina são as oscilações no mercado de bens de consumo certo agora qual que é a grande questão qual que é o grande problema na aplicação do valor trabalho é o seguinte se a quantidade de horas de trabalho necessárias para produzir determinado produto vai determinar o seu preço de mercado certo como vamos explicar oferta e demanda na visão da Dan Smith a demanda na verdade é exógena é uma oscilação temporária certo porque é a oferta principalmente na questão dos custos de produção que vai determinar os preços de mercado é quase admitindo espontagem da gente sem de que você automaticamente vai ter a lei as oscilações na demanda elas provocam alterações no preço que colocam do nível natural segundo Adam Smith que seria o custo do trabalho e a longo prazo você vai tender a ter um equilíbrio de mercado da mesma forma que tem demanda e demanda da Dan Smith qual a correção da teoria de valor do Smith que está errada certo e no caso voltando que eu perdi o fio da meada aqui só um momento e no caso qual que é o grande problema se o valor do trabalho determina o preço dos bens de consumo a gente tem que perceber uma coisa comparando com a questão da utilidade mantendo um nível tecnológico específico em um dado nível tecnológico certo vamos de novo recorrer a microeconomia para entender isso a produtividade marginal do trabalho mantendo o capital fixo em curto prazo ela é decrescente certo porém enquanto você não atinge o nível ótimo no qual tanto um acréscimo quanto uma redução levaria a uma diminuição da quantidade de produto efetivamente produzido quando você está abaixo desse pico certo necessariamente você está produzindo menos que esse pico certo mas você está em um nível de emprego de trabalho inferior ao nível ótimo unidades adicionais de trabalho vão te dar um acréscimo cada vez mais decrescente certo a quantidade de acréscimo em quantidade de produto produzido vai ser menor a cada unidade de trabalho que você adiciona ou seja trabalhador mas você vai ter a unidade adicional de trabalhador você vai ter mais produto sendo produzido certo porém aquilo só vai valer a pena para o produtor se a receita do produto marginal isto é se houver demanda efetiva for maior do que o custo marginal do trabalho certo então para a firma o que vai importar é se esse bem vai ser efetivamente demandado só que ainda serve diferente disso vou tentar explicar isso com o valor do trabalho certo assumindo um nível tanto de capital quanto de conhecimento tecnológico e tecnologia fixos adicionar um trabalhador a mais você vai realmente produzir mais a quantidade vai aumentar certo mas e o preço por que o preço diminui porque assim se você emprega mais trabalho você tem mais custo para produzir se você tem mais custo para produzir você tem que comprar um preço maior certo mas se você tem uma quantidade maior no mercado e o próprio smith admite isso você tem que abaixar o preço para liquidar os estoques que é a lei da demanda e aí como que a teoria de valor vai explicar isso ah demanda exógena tá mas como que você explica isso a teoria de novo lembra o que eu falei no começo a teoria do valor tem como objetivo explicar o preço a teoria do valor não está explicando o preço na verdade elas estão se movendo em direções diametralmente opostas e o mesmo vale se você produzir menos se você tem uma oferta pensando em QS tá a quantidade ofertada no mercado que é o somatório dos Qs que é a quantidade ofertada das firmas certo se a quantidade ofertada se a termos páreos certo for menor quantidade de mercado for menor o preço vai ser maior mas você emprega menos trabalho se você produzir menos se você supor que o nível tecnológico e a quantidade de capital né for fixa e simplesmente desuzir que as empresas vai pensa em um monopólio vamos pensar em um monopólio pra simplificar bem ele vai reduzir a produção pra aumentar o preço empregando menos trabalho pela teoria do valor do trabalho empregando menos trabalho o preço deveria ser menor já que o preço é determinado pelo valor e o valor é determinado pela quantidade de trabalho e horas de trabalho empregada só que se você tem menos trabalho e você tem um preço maior de novo a teoria do valor e o preço catalático o preço de mercado estão se movendo em direções diametralmente opostas você percebe como ele é insuficiente pra explicar ou ela tem que ter um valor de trabalho que eu sei que tá errado né mas ou ela tá incompleta entendeu ok um grande problema social e claro em experiência minha a maior parte das pessoas que defendem o valor de trabalho não tem qualquer noção de catalaxia e de teoria microeconômica nem neoclássica nem austríaca nem nada né simplesmente acham que o capitalismo é um sistema místico que as coisas simplesmente acontecem assim que são assim e que não tem uma explicação satisfatória pros fenômenos e aí a deficiência da explicação deles eles atribuem ao sistema de produção e isso é um problema muito grave é a mesma coisa que eu tentar explicar a física quântica e não conseguir e atribuir um misticismo à natureza porque eu sou incapaz de explicar aquilo isso é muito grave então vamos lá vamos continuar então que eu não terminei de bater ainda unidades anteriores já sobreem certa medida os objetivos mais urgentes cujo serviço bem em questão pode prestar certo já em termos neoclássicos acréscimo da satisfação tá isso daqui eu já tinha falado antes né sempre inferior ao acréscimo anterior é importante pontuar que existem bens diferentes aqui se aplica a mesma lei basta que o agente perceba como homogêneo ainda está a mesma coisa não calcula o valor em termos de trabalho pois os custos não definiam os preços dos produtos pois para que estes possuem preços precisam ser efetivamente demandados e cuja disponibilidade definida pelo lado da oferta ó lembrando tá que demanda efetiva ou demanda catalática demanda de mercado não só desejo mas a capacidade compra então aqui já está pressuposto a recepção orçamentária não está se pressupondo uma onipotência da vontade humana como os espantalhos lá que o que o marxista retardado lá o Gustavo Bach que lá o Gustavo Bachado acredita que seja porque ele não estuda e quer criticar o que ele não estuda e cuja disponibilidade definida pelo lado da oferta afeta a valoração dos demandantes de forma que uma disponibilidade maior torna a necessidade pelo produto menos urgente portanto menos demandada fazendo com que o preço caia o inverso também é verdadeiro visto que com o aumento da valoração por parte dos consumidores e portanto da demanda o preço sobra em conjunto com a valoração subjetiva dos consumidores para racionar a demanda com o produto mais caro aumentando o custo marginal dos consumidores ao mesmo tempo que o incentivo oferta pela receita unitária média maior que eu acabei de explicar da mesma forma a demanda se orienta pela satisfação dos objetivos do consumidor caracterizada pela utilidade subjetiva além disso os custos na qualidade de preços de insumos e fatores de produção são determinados pela demanda e oferta dos mesmos caso o produto final não seja demandado não se torna lucrativo produzi-lo supondo que os insumos e fatores só possuam a utilidade de produzir aquele produto final específico não haverá preços para os fatores de insumos porque eles vão ser demandados mais e aí o preço vai sendo reduzido até ser tirado do mercado o fator não haverá preços para os fatores de insumos portanto na qualidade de preços os custos são definidos por preço e não o inverso pois os custos são preços dos fatores de insumos de produção de novo se não há demanda não se oferece moeda em troca dos bens e mesmo que o produtor cobre um valor monetário não irá obter receita se deseja eliminar o estoque deverá reduzir os preços e se não há demanda a queda do preço não aumentará as vendas e o produto naturalmente sai do mercado certo e hipostatização e holismo metodológico apesar de existir cooperação social sobre divisão do trabalho em economia de mercado a natureza ontológica da sociedade não muda essa é formada por indivíduos seres humanos únicos né claro a gente não é tão único a gente tem várias características em comum mas em totalidade cada pessoa é um indivíduo único né mas isso não faz da gente especial tá gente é formado por indivíduos que agem por inter se próprio independente do sistema de produção que se encontra o mercado contudo possui estrutura de incentivos para que haja coordenação dos planos de um sem número de indivíduos que compõem uma economia complexa claro essa coordenação ela não surge de maneira automática ela é sempre baseada em comportamento propositado com a perspicácia de identificar oportunidade de ganhos baseados nos sinais transmitidos pelos preços tá sinais que eu já expliquei refletem decisões pautadas por valorações subjetivas isso é quase tautológico todavia boa parte da sociologia atribui as relações sociais e ao coletivo o caráter de uma entidade existente agente porém mesmo que em alguns momentos os indivíduos ajustem sua conduta conforme determinado grupo que são inseridos não existe um único grupo que reflita a totalidade de suas características e valores que são determinados para sua tomada de decisão determinantes para sua tomada de decisão ou seja coletivo não tem como determinar a conduta individual até porque o coletivo é formado por indivíduos e como o coletivo ia determinar a conduta individual o que ia determinar a conduta do coletivo se já ia entrar numa circularidade e também tem aquilo que eu falei no curso de economia austríaca que eu expliquei o grande problema do dualismo metodológico que eu foquei mais nas inconsistências internas os agentes cooperam entre si uma economia de mercado só mais uma coisa sobre a questão do dualismo metodológico deixa eu só lembrar o parte atribui o caráter de uma entidade existente agente ia falar outra coisa sobre atribuir substância ao coletivo que era uma completa disparidade da realidade mas enfim depois eu devo lembrar ou eu acrescento isso em outro vídeo os agentes cooperam entre si numa economia de mercado pois essa é a forma mais eficiente de obterem maiores graus de satisfação que é o que Mises fala todo mundo é meio para que as outras pessoas atinjam seus fins mas também são fins últimos em si mesmo ou seja sua própria satisfação é o seu fim último mesmo que a sua própria satisfação seja fins altruístas ainda assim ele está buscando a própria satisfação do ponto de vista subjetivo forma mais eficiente de obterem maiores graus satisfação maior quantidade e qualidade de bens de consumo qualidade de vida conforto desenvolvimento humano isso é explicado pelas vantagens comparativas ou lei de associação de ricardo em que a produção sob menores custos de oportunidade leva a uma disponibilidade absurdamente superior de bens de consumo por conta disso o holismo metodológico dos clássicos da macroeconomia e do marxismo são em última análise uma forma de hipostatização atribuição de existência concreta a conceitos abstratos e fictícios uma fábula sem qualquer validade epistemológica e metodológica assim como as forças materiais produtivas a que se atribui telologia no sistema marxista isso de forma alguma anula a utilidade de indicadores macroeconômicos que proveem informações conjunturais todavia metodologicamente é falho e muitas vezes se ignora os efeitos indiretos de um fenômeno na economia ao usar metodologia holística atribuir tal vontade ao coletivo assim como diferenciar interesse coletivo do individual sendo que não há um interesse coletivo nisso claro você não pode somar os interesses individuais porque muitas vezes eles são incompatíveis entre si e eles tendem a ser coordenados nesse processo de mercado mas diversos interesses individuais naquilo que compõe o coletivo valores de troca uso e trabalho de acordo com Marx o valor de um bem econômico é definido pelo trabalho socialmente necessário ou seja coletivo para produzi-lo o Smith também pensa em termos de trabalho coletivo mas ele não usa essa terminologia cujos suportes são respectivamente os valores de troca e de uso o trabalho que cria valor de troca é uma forma social porque é uma forma de relação entre os trabalhos de outras pessoas você troca seu trabalho pelo trabalho de outras pessoas como já dizia John Locke e o Smith influenciado por ele e o trabalho que cria e o Marx baseado nessa mesma nessa mesma observação e o trabalho que cria valor de uso é uma condição natural da existência humana certo porque você precisa trabalhar para produzir a sua própria substância e o seu uso dos bens de consumo que você vai produzir contuto verifica-se que trabalhos improdutivos ou inúteis que não geram valor de troca ou uso não atribuem valor aos bens e portanto não é qualquer forma de trabalho que atribui valor a um bem econômico o que implica necessariamente que o trabalho não é essência do valor em si mas que este é meramente um meio para um fim seja para criar um valor de uso ou de troca ou seja não dá para ser o princípio do valor se ele é apenas um intermediário né ele pode ser um meio material de gerar que na visão do Marx tá aí beleza mas ele não pode ser essência já que ele é apenas um meio para um fim e não um fim último em si entendeu inclusive o que eu queria falar mas eu esqueci é relacionado a isso relacionado a esse tipo de esse tipo de inconsistência circularidade ah outra coisa também o valor do trabalho para o Smith ele é determinado pelos outros bens e serviços que aquele trabalho pode comprar o que também vai entrar numa circularidade porque você não sabe quem veio primeiro o arroia galinha você vai entrar numa regressão infinita né várias regressões infinitas a gente pode pode fazer se fizer uma análise não tem um um argumento que se sustenta aqui nem do nem do Smith Ricardo Marx Rodberto ninguém 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 nem do Cantillon tá como vimos anteriormente que confere um valor de troca para um bem é o fato que isso seja demandado no mercado de modo que existam pessoas dispostas a adquiri-los em troca de outros bens ou moeda né então você tem uma certa disposição também de quantidade aí a demanda por sua vez possui fins de consumo que são pautados pelo valor de uso que demandam portanto conclui-se que o uso é a real essência do valor certo todavia as propriedades físicas do objeto e o efeito que pode causar gera um grau de satisfação para cada consumidor que varia individualmente de acordo com o grau da necessidade e importância que este atribui à própria necessidade ou desejo e que o grau de escassez relativa possui impacto em sua valoração visto que uma disponibilidade maior de um bem em determinado período de tempo satisfaz a necessidade ou desejo em maior grau que uma disponibilidade menor observa-se que a satisfação proveniente de cada unidade adicional diminui conforme a necessidade vai sendo progressivamente suprida pelo aumento da disponibilidade do bem naquele determinado período de tempo as características físicas e os efeitos gerados por um objeto simplesmente são um fato livre de qualquer valor o valor em si é uma atribuição humana de acordo com os valores e objetivos das pessoas e portanto da forma que se sentem em relação a tal efeito ou características físicas não há nada na materialidade que nos informe o quão desejáveis são os efeitos da produção de determinado produto ou sobre os futuros acontecimentos históricos sem fazer referência a finalidade dos agentes além disso por se tratar de algo que existe apenas na mente humana e que portanto não é observável não podemos verificar o valor em si mas podemos contudo perceber que as próprias leis de oferta e demanda e seus efeitos sobre os preços de mercado são regidas pela lei da utilidade marginal decrescente tendo em vista que produtos mais escassos mais demandados tendem a possuir preços maiores de modo a racionar a demanda e incentivar a produção pelo aumento das receitas causadas pelas altas nos preços e que bens menos demandados mesmo que sejam escassos possuem preços menores e que bens livres não são vendidos no mercado dessa forma o valor é orientado pela utilidade redução da insatisfação que o bem proporciona da qual deriva a demanda e sua escassez relativa que é reduzida pelo aumento da produção e aumentada pelo aumento do consumo smith por outro lado smith por outro lado não busca essência do valor econômico mas apenas separa os valores de acordo com suas observações sobre diferentes definições que explica de maneira insatisfatória o valor econômico dos bens é o smith ele fala que é ambíguo você fala não só ambíguo mas tem várias outras definições para valor e ele separa o valor por cada definição vamos a ter nosso foco em sua teoria do valor trabalho smith conclui da ética loquiana que ao produzir os bens com emprego de trabalho e trocando produtos do seu trabalho pelo produto do trabalho alheio que é a forma social que a gente falou lá em cima torna-se evidente que o valor econômico é derivado do tempo de trabalho empregado na produção dos bens e que todos os bens trocados possuem uma equivalência em termos de tempo de trabalho para sua produção e que o preço natural que em termos neoclássicos seria o de equilíbrio tende para o preço do trabalho todavia isso é uma inversão de causalidade visto que os custos são preços definidos pela oferta e demanda no mercado de fatores já que a demanda do mercado de fatores é a demanda invertida da firma estas definidas pela oferta e demanda do mercado dos bens de consumo que são em última análise determinadas por ações pautadas em avaliações marginais subjetivas nota-se também que há uma circularidade de raciocínio ao explicar que o trabalho possui valor real em termos de outras mercadorias que pode comprar e que as demais possuem valor real em termos de trabalho além de outras justificativas confusas e insatisfatórias cara se você leu riqueza das nações é uma salada explicação da teoria do valor absurdo além do mais conforme a própria teoria monetária explica para que uma troca ocorra se faz necessário antes de tudo uma dupla coincidência de desejos de ambas as partes envolvidas em relação ao que sua contraparte tem ofertado porque a troca de novo não é oferta de novo não porque isso eu falei antes não falei inicial de artigo não é oferta que precede a demanda ou oferta que gera demanda ou vice-versa é que a produção temporalmente precede consumo porque você não pode consumir no presente bens que só estarão disponíveis no futuro isso é lógico além disso o aumento na produtividade de um mercado reduz o preço relativo do produto o que faz com que se possibilite o consumo de novos produtos que anteriormente eram economicamente inviáveis porque o custo de oportunidade do consumo daquele produto é reduzido com a redução do preço do bem que era mais necessário anteriormente e isso é a lei de mercado de ser não é que a oferta gera demanda ou que a oferta precede demanda mas que a produção precede consumo e o aumento de produtividade permite a criação de novos mercados e produtos além da criatividade empresarial ou seja demandar o bem que o outro oferece em troca do bem pago e o mesmo da sua contraparte com efeito a quantidade de trabalho empregada só possui valor caso haja demanda do produto do mesmo assim como observado anteriormente a respeito dos custos serem relativos aos preços formados pela oferta e demanda no mercado de insumos e fatores de produção disto se segue uma série de conclusões ilógicas e sem nexo que Smith chama de explicação onerosa porém necessária mas na realidade apenas inconsistente confusa o corolário inevitável outro aspecto interessante é que um dos corolários mais infelizes da teoria do valor do trabalho a teoria da exploração do socialismo e do comunismo principalmente a de Rodibertus e a mais-valia marxiana que implica no fato que se todo o valor é oriundo do trabalho o lucro empresarial é um ganho imerecido da exploração da mão de obra enriquecendo o patrão às custas dos empregados na qual o excedente do valor do trabalho é extraído em forma de lucro e que segundo a lei de ferro dos salários os salários dos empregados tenderiam a um mínimo de subsistência que é historicamente definido ou seja você já tem uma ausência de definição aí e o Smith também fala o Smith também assume essa lei de ferro dos salários que também é inconsistente eu já cheguei a tratar milhões de vezes dessa inconsistência entre a lei de ferro dos salários e o empobrecimento progressivo dos trabalhadores e que a lei de ferro dos salários não leva em consideração a inversão da função catalática dos trabalhadores como consumidores que é necessária para a receita da firma de bens não essenciais que são vendidos para as massas é assim ela não tem pé nem cabeça tá eu já falei em trocentos vídeos cursos e etc eu não vou ficar me repetindo de novo já chega a ser chato é um fracasso empírico pois implicaria que em um empobrecimento causado pelo acúmulo de capital estudos do Banco Mundial mostram contudo uma correlação inversa entre o número de bilionários do mundo e o número de pessoas vivendo na pobreza além do fracasso das previsões de Piketty apontado pelas pesquisas de Carlos Góes no FMI e aqui tem outro gráfico aí que se eu não tiver com preguiça eu coloco os dois gráficos senão vocês vão poder ver no artigo original essa proporção inversa da correlação se deve principalmente maior disponibilidade de produtos e serviços oriunda da acumulação de capital ou seja o aumento da renda real dos trabalhadores mesmo que você tenha uma queda nominal se a quantidade de bens e serviços mais que compensar essa queda nominal você tem um aumento da renda real dos trabalhadores que é necessária para que a receita obtenha receita que a firma obtenha receita e posteriormente lucro e reinvestimento em melhorias produtivas que aumentam a quantidade e qualidade desses produtos e criam novos mercados intensificando o aumento de produtos mantendo a oferta monetária inalterada isto gera um aumento do poder de compra da unidade monetária de forma que o salário real aumenta mesmo se houver uma queda nominal na folha de pagamento que menos que compense o aumento no poder de compra conclusão é evidente que existem problemas teóricos mais graves com a teoria da exploração como a desconsideração pela diferença na valoração intertemporal entre os bens disponíveis no presente e disponíveis apenas no futuro é verdade na estrutura de capital existem diferenças de valores de acordo com a posição no processo produtivo que não não termina simultaneamente né e que existe existe uma justificativa não apenas no valor subjetivo e na avaliação subjetiva dos bens de consumo em relação aos custos de produção que justificam o lucro mas também existe uma diferença intertemporal porque os fatores de produção eles são bens disponíveis no futuro e bens de consumo são bens disponíveis no presente certo é um pouco mais complexo envolve um pouco de cálculo eu não vou tratar aqui agora porém por se tratar de aspectos mais técnicos a respeito da teoria do capital deixarei para abordar em artigos mais avançados sobre a teoria Marx também admite que o capitalismo gerou um nível de riquezas sem precedentes e que segundo ele superou todas as gerações anteriores de novo né não tem nenhuma nenhuma fundamentação quantitativa empírica sobre isso ele simplesmente afirma isso né anteriores sistemas de produção todavia visto que um dos corolários da teoria de exploração é a falácia da soma zero na economia isso não seria possível de acordo com a teoria da exploração visto que nenhuma riqueza seria gerada apenas transferida né tomada da força de trabalho outra inconsistência é que ao ignorar diversas funções cataláticas que um mesmo indivíduo assume no mercado ele ignora que a lei de ferro dos salários é incompatível com a necessidade das firmas pela demanda dos operários para obter receita e portanto que a renda dos operários seja suficiente para que haja demanda efetiva isto se deve ao fato de que maiores receitas são obtidas com vendas para as massas a preços inferiores algo tão trivial que basta observar que as maiores marcas no mercado mundial são aquelas que produzem produtos para as massas a maioria né a lei de ferro também é incompatível com a tese do empobrecimento progressivo escorregadamente é salva pelo ad hoc e que o mínimo necessário para subsistência é definido social historicamente mesmo estratégia imutilizada para incorrer em uma falácia de quatro termos na definição marxiana de capitalismo que agrega o laissez-faire e o intervencionismo ao mesmo símbolo lógico existem problemas epistemológicos mais graves com a teoria marxiana e uma série de inconsistências internas e ad hocs famosos como o non-sector de engels no funeral de marx que afirmava o atruísmo primeiro viver e depois filosofar sustentava todo o sistema marxista cheio de inconsistências internas esse sistema que não serão abordados nesse curto texto pois se encontra fora do seu escopo mas acredito que o texto já tenha cumprido sua tarefa de demonstrar inconsistências mais fundamentais na teoria dos clássicos e de marx em suas ginásticas mentais para sustentar uma teoria de valor ilógica e realista e anticientífica por detudo para a natureza do objeto de estudo a lei da utilidade marginal decrescente orienta as forças da oferta pela própria valoração dos produtores expectativa de demanda futura isto é que haja a valoração do produto por parte dos consumidores e da demanda que determinam os preços do mercado portanto ela não é só a forma que o capitalismo calcula o valor de novo é um pouco infeliz essa constatação porque o valor não é calculável mas se manifesta nos preços pois orienta as ações que determinam os preços como é o próprio valor econômico universal e não restrito a um modo de produção específico portanto espero que nenhum estudante de economia ou entusiasta da ciência econômica se deixe enganar por esse charlatanismo facilmente por análises míopes e que incorram em erros fundamentais como os que Smith, Ricardo, Marx e Rodibertos se deixaram levar por seus valores morais mais que o rigor científico e Marx por sua lente ideológica que visava adequar a realidade ao seu leito de procusto assim como seus seguidores cujos resultados sempre foram gerocídio e fome guiados por terrorias econômicas terraplanistas pra dizer o mínimo agora apêndice e a gente já termina se carregar 4 minutos já vai demorar um século do jeito que eu sou devagar desde suas origens entre relações quantitativas entre os bens na troca direta os preços surgem diretamente da disposição a pagar dos demandantes de um bem de forma que se disponham a pagar determinada quantidade de um bem x1 digamos x maiúsculo 1 unidades em troca de determinada quantidade do bem x2 digamos x maiúsculo 2 unidades tá então basicamente é o seguinte você tem uma a origem das relações qualitativas dos bens quantitativas entre os bens na troca direta surgem das disposições a pagar e de vender de cada bem na troca direta que é baseada na análise marginal dos benefícios e custos marginais na obtenção de um bem sendo os custos marginais na relação da troca direta o bem que se abre mão certo então nesta análise marginal as várias decisões de trocas na troca direta geram uma relação quantitativa resultante de cada tomada de decisão individual na troca direta como eu já falei anteriormente aqui eu fui transcrever esse artigo e ele repetiu aqui nesta relação entre as diferenças de disposições tanto de pagar quanto suas quantidades demandadas assim como da divisibilidade dos bens surgem relações quantitativas que formarão preços na troca indireta à medida que os bens de demanda mais geral passam a ser utilizados como bem de troca até aqui está sendo redundante visto que a disposição a pagar está diretamente relacionada à demanda por cada bem a utilidade projetada relativa ao demandante cuja necessidade ou desejo é inversamente proporcional à escassez relativa para o demandante a disposição na verdade a escassez relativa ela é diretamente proporcional ela é inversamente proporcional à disponibilidade às vezes eu confundo na terminologia e isso daqui gera um problema matemático mas considera aqui inversamente proporcional à disponibilidade para o demandante a disposição a pagar que determinar a decisão em termos quantitativos resultará nos preços relativos dos bens isto é a grandeza qualitativa se manifesta de forma quantitativa como eu já falei antes o mesmo ocorre com a moeda que ao surgir como comódito é negociada uma quantidade que oscila de acordo com a sua demanda e disponibilidade pela oferta que são guiadas até aqui foi o que eu já tinha falado antes eu quero ver se tem mais alguma coisa além nesse apêndice que vai que vai agregar o que a gente discutiu até agora claro que os custos de oportunidade relativos são uma boa forma de calcular o quanto se ganha das trocas em termos de quantidade dos bens todavia a valoração marginal pode levar os agentes a ter menos ainda de um BX1 caso o BX2 seja avaliado como mais valioso elevando seu preço P2 além disso a oferta e a demanda definem os preços dos fatores até eu já falei isto não pressupõe a onipotência da vontade humana pois a disposição a pagar pressupõe também a recessão orçamentária é relativa ao recurso monetário e o bem em questão a disposição a pagar é relativa ao recurso monetário e o bem em questão por outro lado aumento dos custos decorrente de uma escassez relativa maior do recurso ou de determinadas matérias primas para a produção dos bens consequentemente leva um aumento no bem final perfeitamente condicente com a avaliação marginal cuja disponibilidade tem proporção inversa com a valoração e a escassez relativa à proporção direta ou seja me corrigindo lá atrás no próprio texto que a escassez relativa é a proporção direta e a disponibilidade é a proporção inversa mantida a utilidade percebida e não alterada aumenta a escassez relativa redução da disponibilidade aumenta o valor econômico e reduções aumentam a disponibilidade reduzem o valor econômico todavia se houver aumento da utilidade percebida é isso daqui é o que eu já falei do deslocamento das curvas nossa sombra de dúvidas o ponto de vida da economia econômica consistente que a economia de mercado não calcula preço para o valor trabalho na realidade é reflexo de valorações subjetivas individuais por ser tratada de uma ordem espontânea guys eu fui meio corrido aqui no final na verdade isso apende ainda tem que só corrigir aqui algumas coisas que ficaram redundantes mas eu espero que vocês tenham gostado esse artigo ficou um pouco cansativo de uma hora falando se tiverem qualquer dúvida porque esse é um assunto complexo falem comigo nos comentários e eu vou terminar por aqui porque já deu uma hora de áudio e eu ainda tenho que editar isso daí é nóis foi isso